Liderança, coligação, aliança, mudança para o progresso do ANP considera decisão do Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, a consistente. Também os membros do governo da UALO BALON não apresenta o primeiro-ministro Taur Matanruac. Coligação do ANP foi a consideração máxima para a decisão do Presidente da República, Nian, não usa o poder constitucional, fiscaliza a lista do membro do governo não apresenta o primeiro-ministro Taur Matanruac. Primeiro-Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento Hateten, da Constituição, o Presidente da República, Nian, não liga o poder constitucional para o órgão soberano Ciracelo. Mas o Presidente da República tem em comum a princípio de prejunção, inocência, também o Tribunal, se dá o que foi a decisão de Ruma, quando o indivíduo não é o que é o que é o que é o governo da UALO. A Constituição, o Presidente da República, Nian, não liga o poder constitucional para o órgão soberano Ciracelo. Mas bem, nós temos que cair em Constituição, artigo 34, não é, digamos, que está, arguido o roto, não é, mas que é o processo relato, então temos que considerar, não dar a presunção de inocência. Bem, se o Presidente quer mantendo a minha posição, nós precisarmos, não é, não é, coerente o Presidente, não é, 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 não é. o primeiro-ministro do sétimo governo constitucional e o ministro Lubukhida que o público tem o segredo que atacamos e o processo de declaração para instituições relevantes ao serviço judiciário mas o presidente usa o poder constitucional, mas continua a fazer isso mas o presidente é consistentemente, mas o presidente não importa, mas o presidente não importa, mas o presidente não importa mas o presidente não importa, mas o presidente não importa o líder da ANP, que é a alasana na Guzmão, que é o presidente da República Hody Haria Didiak e da Sejaung Hirakne, neles tapo, Eliu Gayu, GMS